Eu prefiro rir quando vejo o homem se resolver morar, comer, trabalho e lazer. Eu prefiro rir quando vejo o homem se resolver daqui e querer ir a Marte. Querer ir a Marte, eu prefiro a Marte. Sou mais a ciência e a vida, o estudo do homem, o ofício amar. Esporte a filosofia, filosofar, navegar nas águas do Pacífico, Índico, Atlântico. Por mais que me chame de romântico, romântico, eu prefiro mil vezes a arte. Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro a Marte. Para mim morar aqui é uma coisa muito boa, porque é uma forma de refúgio da sociedade. E tal, porque a gente veio para cá por causa do aluguel que é muito alto. Então aí aqui a gente encontrou um lar. O lar é onde eu moro, onde eu vivo, onde eu tenho a comunicação com meus colegas. Tenho meu barraco, meu barraco, não é meu barraco, mas é minha casa, mais ou menos. Aqui não, aqui a gente aprende a união, a amizade, a gente aprende o que, valorizar o que a gente tem. Valorizar, a gente não pode ter uma casa agora, morar em um barraco, mas amanhã ou depois a gente pode ter aquilo. Acho que aqui a gente tem bem mais cultura que a escola. Aqui a gente é uma união, é um conjunto, um ajudando o outro. Aqui é muito bom, a gente brinca, a gente se diverte e tal. Estou aqui na Palestina já faz um ano, um ano e pouco. Conheci um barraco aqui pouco, mas eu aprendi muita coisa aqui. E ser um militante de uma ocupação é bom, por causa que você vai aprendendo mais, vai sabendo mais coisas sobre política. Tem tipo um baldão lá na frente, que é onde a gente joga todo o lixo da Palestina e é o único lugar que eles recolhem, que não tem outro lugar. Aí aqui também fala o fato da baderna, por a gente ter morado, invadido aqui, que era uma floresta e tal. Aí a gente tem tudo clandestino, esgoto, água, tudo, energia, falando que a gente polui aqui. A gente não polui, tem pessoas que tem hortas, tem gente que aproveita o meio ambiente. Nós vamos ser a nova geração, as pessoas vão, a juventude vai, se ela não for, digamos, investir, se as pessoas não investirem nela, quando os outros saírem vai acabar. Isso tem que ser, tem que ser, sempre tem alguém que debater com a elite, esse Brasilzão nosso. A gente tem que lutar, porque a gente tem que ir atrás de alguma coisa melhor para o futuro de nós, tirando que o pobre é a maioria do país do Brasil. Então é a gente que tem que dar a voz, é a gente que tem que correr atrás de um futuro melhor e eu acho que aqui é o caminho, é o melhor caminho para a gente conseguir. Como se fosse uma régua para deixar um arranquinha para a gente poder entrar e colocar as telhas aqui, para fazer uma coberturinha e aqui vai ser a cultura horta. Aí aqui vai ser um projeto do fogão de lenha, no improviso, no periférico, é isso. Mil vezes a arte, eu prefiro amar-te.